Quartas de final da Copa do Brasil, então, os sorteios, os confrontos serão sorteados. A partir de agora, a Carol Barcelos vai tirar a primeira bolinha da nossa tarde. Vamos ver, então, qual é o primeiro time sorteado. Carol Barcelos vai já descartar a bolinha, que ela já tirou o papel. Temos, então, o primeiro time sorteado Atlético-Goianiense. Campanha aí de seis jogos, três vitórias e três empates. Não possui nenhum título da Copa do Brasil. O melhor resultado foi em 2010, quando chegou a ser eliminado pelo Vitória, na semifinal. Vamos, então, mostrar mais uma vez, Carolzinha, para a imagem, para ficar legal. Boa! Vamos, então, ao adversário do Atlético-Goianiense. Ok. Passaram alguma coisa aqui, mas eu não consegui ouvir daqui. Será que é para... Ah, só para aqui, olha só, aqui fica claro, está vendo? O Atlético-Goianiense saiu, já fica ali, ó, esfumaçado para vocês os outros times que ainda estão em jogo. América Mineiro, Flamengo, Atlético-Paranaense, Fluminense, Fortaleza, Corinthians e São Paulo. E o sorteio vai seguir o caminho até o final, né, gente? A gente vai completar o nosso chaveamento. Acho que isso também não tem nenhum tipo de dúvida. Vamos, então, ao adversário do Atlético-Goianiense. Bela campanha do Atlético-Goianiense até aqui. Carol Barcelos, então, destacando, descartando mais uma das nossas bolinhas já sorteadas hoje. Vamos, então, ao adversário. Primeiro confronto sendo decidido. Corinthians de São Paulo, Corinthians, tricampeão da Copa do Brasil, conquistou o título em 1995, 2002 e 2009. Vem aí reforços para essa equipe, né, para um calendário aí com muitas competições. Uma equipe que faz um ótimo ano. Temos aí, então, o primeiro confronto. Atlético-Goianiense. Já entra ali, vocês conseguem acompanhar já, né, para o torcedor já consegue acompanhar aí. Daqui a pouco você vai ter uma noção do que pode acontecer na régua, para o final. Vamos ao segundo confronto, Carol? Não vai criar nenhum climinha? Vai direto, né? Vamos direto. Acho que o climinha está sendo criado. A galera que está em casa está assim, vai direto, vai, tira. Vai, Carol, vai. O torcedor é um troço meio impaciente, né, que a gente já conhece. E a gente vai vendo as reações também pelos olhares de vocês, é bem legal. É um nervoso, né, gente? A gente abre essa bolinha. Bora, Carol. Brincadeira. Calma. Vamos, então, ao segundo confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Teremos Fortaleza. Fortaleza com a campanha de quatro jogos, três vitórias e uma derrota. Na Copa do Brasil não tem nenhum título. Vai aí buscar o seu título inédito na competição. A melhor campanha foi em 2021, quando parou na semifinal, sendo eliminado pelo Atlético Mineiro. Vamos, então, ao adversário do Fortaleza. Nosso telão aí também com os principais jogadores dessas campanhas de Copa do Brasil e também do ano de 2022 do futebol brasileiro. E o Fortaleza vai enfrentar na Copa do Brasil nas quartas de final. Fortaleza e Fluminense. Fluminense. Está aí, então, o confronto de quartas de final da Copa do Brasil. O Fluminense, que foi campeão em 2007, o único título da equipe na competição. Tem aí o belo trabalho também do Fernando Diniz. E a gente vendo um confronto, até agora, dois confrontos muito equilibrados, né, Carol? Pelo que a gente pode ver. É, nem Carioca, nem Clássico Paulista, né? É, existe uma expectativa, né, de dois Clássicos. Mas, por enquanto, dois confrontos equilibrados nas quartas de final. Terceiro confronto, Carol Barcelos. Toda vez que ela fala Carol Barcelos, eu fico nervosa. Carol Barcelos é porque é alguma coisa séria, né? Você é Carolzinha, Carol. É, normalmente, quando chama-se coisa boa, não é, gente. Vem um gatilho meio de infância, mãe, família. Isso aqui também vai brigar por um título inédito. Vamos ao São Paulo. São Paulo, então, saindo no nosso terceiro sorteio, aqui das quartas de final da Copa do Brasil. São Paulo buscando o primeiro título da competição. Faz uma ótima campanha até aqui. São seis jogos, três vitórias, dois empates e uma derrota. E a gente vai ver agora quem é o adversário do São Paulo. Não dá mais para dar Corinthians, que eu acho que era um clássico que existia essa expectativa de um confronto super difícil, uma rivalidade incrível aí, não só, acho que, do futebol paulista, mas do futebol brasileiro também. Não vai acontecer, mas o adversário do São Paulo é o... Suspênse. Carol, o Marcelo está fazendo um suspense hoje que eu vou te falar. Não estou dando conta. Também vai brigar por um título inédito. América Mineiro. Então, temos aí São Paulo e América Mineiro. América Mineiro, a melhor participação foi em 2020, quando foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal. Está aí brigando um título inédito. Agora você já sabe, mas eu vou tirar a bolinha. Façam aquela carinha de suspense, não é? Faz parte, gente. Acho que fica bonito para a gente aqui. Estamos esperando tanto por esse momento, pelo último confronto. E teremos, amigos, Atlético Paranaense e... Adivinha, gente. Duvido vocês acertarem. Essa eu vou abrir rapidinho, não tenho expectativa. Agora já está definida. Vamos lá. Última bolinha. Flamengo. Reeditando a final de 2019, que foi um confrontaço decidido nos pênaltis. Mais uma vez, então, quartas de final. Mais um confronto dificílimo entre essas duas equipes, que também vivem um grande momento. Parei de soar agora. O Flamengo, que tem três títulos da competição. O Atlético Paranaense, que venceu a Copa do Brasil em 2019, justamente em cima do Flamengo. Voltamos, então, aqui com a nossa transmissão para trazer aí os mandos de campo, que também é uma expectativa muito grande de quem está acompanhando a gente, porque tem aquela coisa de decidir em casa ou não. E para fazer a correção de uma informação, eu falei que em 2019 o Atlético Paranaense acabou vencendo na final, no ano de 2019, o Flamengo. Não foi bem isso que aconteceu. Aquele jogo dos pênaltis foi nas quartas de final, logo na chegada do Jorge Jesus, Atlético Paranaense-Flamengo. Expectativa de um grande confronto, de qualquer forma. E não deixa de ser um grande jogo também, já que eles se enfrentaram em 2013, enfim, que foi uma decisão de título da competição. Tudo feito, tudo corrigido. Esclarecido, segue o jogo. Vamos seguir, então. O sorteio, gente, a Carol vai, mais uma vez, ficar ali responsável pelas bolinhas. E como é que acontece? Como vocês podem ver, dessa vez... A gente tem de 1 a 10. Eu não sei se vocês conseguem ver bem aí. Eu recebi mensagem já falando assim, pô, a Carol não sabe sortear. A gente estava vendo antes dela, gente. Não é uma especialidade, né? Ok. Mais uma. Agora, como é que funciona? É simples, mas não é, né? Esse sorteio, a gente tem de 1 a 10. Eu vou mostrar cada bolinha para vocês, antes de fechar e antes de colocar aqui. Isso. A gente vai sortear o mando de campo. Então, a gente já vai destacar. Vai começar por aí, pelo seu lado, né, Bárbara? Isso. E é o seguinte, se eu tirar uma bolinha ímpar, mantém como está ali. Não altera o mando de campo. Se eu tirar uma bolinha par, a gente inverte o mando de campo. Deu para entender? Eu vou pedir um pouquinho de paciência para todo mundo, porque esse processo demora um pouquinho, mas é importante para a transparência do que a gente está fazendo, a transparência do sorteio. Eu vou ter que tirar bolinha a bolinha, mostrar para vocês e depois fechar. vocês podem conversar, se quiserem, tá? Encontro isso. Ou vocês podem só assistir o processo. Bolinha 3. E só para vocês entenderem, tá, gente? Uma bolinha vai tirar os confrontos do lado da Carol, São Paulo e América, Flamengo e Atlético Paranaense, e a outra em cima e embaixo. Desculpe, então, gente. Do lado esquerdo, a gente, na primeira bolinha, vai tirar São Paulo e América Mineiro, Atlético Paranaense e Corinthians. E na outra bolinha, a gente vai tirar Fortaleza e Fluminense, Flamengo e Atlético Paranaense. Dessa maneira, então, a gente define os mandos de campo. Fechou? Dois sorteios, né? Por questão de logística, né, Bárbara? É. Para a gente conseguir organizar. Seis. Está quase, gente. Estou na bolinha sete já, hein? Pode dar uma mexida nisso aí depois, viu, Carol? Vou mexer. Pode deixar que eu vou mexer. Estou só jogando. Oito. Já vou dar uma bagunçada. Isso. Já bagunça aí, porque aí já evita... Já evita a galera ficar pegando no seu pé. Nove. Isso é inevitável, né, gente? Nesse momento, isso aqui é inevitável. Falta mais uma. E aí a gente vai dar uma bagunçada antes de tirar. Dez. Ou seja, 50-50 de saí, um por isso aí par. Perfeito. Vamos, então, balançar as bolinhas. Bolinhas, confrontos, então, agora, para quem está chegando e acompanhando o sorteio a partir de agora. Vamos definir os mandos de campo. E vamos começar, então, pelos dois lados, pelos primeiros confrontos, né? Que a gente está vendo aqui do meu lado direito, atrás do NS Corinthians, e do lado esquerdo, do lado da Carol, São Paulo e América Mineira. Lembrando que ímpar mantém o mando de campo, como foi sorteado. Cinco. Teremos, então, São Paulo e Atlético-Goianiense, da maneira como a gente está vendo aí. Atlético-Goianiense e Corinthians. E Corinthians, São Paulo e América Mineira. É porque eu estou falando justamente dos dois lados, entendeu? Do jeito que a gente está vendo o chaveamento aqui, ele vai permanecer. Por isso que eu falei esses dois clubes. São Paulo. E aí teremos o Atlético-Goianiense fazendo os primeiros jogos em casa. O chaveamento mantém igual o que vocês estão vendo aqui na tela. Tá bom? Eu vou voltar essa bola, tá? As bolinhas voltam. Volta para cá. Para a gente voltar a ter o mesmo número de pares e ímpios. Nossa, eu fui tanto que a bolinha... Trac! Gente, deu um probleminha na bolinha. Rola uma ansiedade, gente, de verdade. Porque parece que essa bolinha não vai fechar e fica aquela coisa assim, a câmera está fechada em mim. Mas está tudo certo. É só uma questão de ajuste, viu, Carol? É, a gente vai trocar, tá? A gente vai trocar essa bolinha, tá? Tinha que acontecer da bolinha na minha mão, então... Não, mas olha só, a gente não está fechando, não tem como. A gente vai substituir, tá? Tem direito a uma substituição, faz parte. A gente vai substituir a bolinha 5. A transmissão aconteceu ao vivo, né? De fato, isso pode acontecer. Com a gente sempre acontece, né? É, sempre. Um imprevistozinho sempre rola para criar a expectativa. Olha só, estou entregando aqui essa bolinha 5. A bolinha de número 5, como a Carol Barcelos destacou. Mais uma vez, ela está mostrando aí para vocês e vai colocar no pote para continuar, então, o nosso sorteio de mando de campo. Agora, a gente já definiu as duas chaves, a parte superior delas, né? Então, a gente já definiu aqui que o Atlético Goianiense vai fazer o primeiro jogo em casa e o Corinthians vai decidir essas quartas de final em casa. E teremos aqui, do lado esquerdo, São Paulo fazendo o primeiro jogo em casa e a América Mineiro, então, decidindo esse confronto de quartas de final dentro do seu campo. Agora, vamos, então, para a parte de baixo desse chaveamento, hein? Último sorteio, última bolinha. Último sorteio, então, na tarde de hoje, para definir o mando de campo de Flamengo, Atlético Paranaense, Fortaleza e Fluminense. Então, ficou do jeito que está. Do meu lado direito, Fortaleza faz o primeiro jogo em casa, Fluminense decide as quartas de final no seu campo. O Flamengo faz o primeiro jogo em casa e o Atlético Paranaense decide, então, o confronto das quartas de final em casa. Com prontos mantidos, de acordo com o primeiro sorteio. E aí, acho que, para a gente fechar aqui a nossa cerimônia, mais uma vez, desejando sorte aos clubes envolvidos. Temos aí oito equipes brigando por um título superimportante. Títulos para algumas equipes são inéditas, outros títulos já são conquistados, já foram conquistados por outras equipes. E aí, a gente terá, a gente vai passar por esse sorteio mais uma vez, já nas semifinais, mas aí já prevendo mandos de campo. Daqui para frente, o chaveamento vai acontecer e as decisões também vão se encaminhar, de acordo com o que vocês estão vendo na nossa tela. Vamos lembrar as datas, Bárbara. Só para lembrar as datas, agora definidos os confrontos, 27 e 28 de julho, jogos de ida, 17 e 18 de agosto, os jogos de volta das quartas de final.